A Câmara Municipal A Câmara Municipal que serviram para aprofundar aquilo que pretendíamos, os objetos que fazíamos inicialmente, com este festival de gastronomia, mas que é um festival que, já todos perceberam, diferente daqueles festivais que se fazem por aí de gastronomia, digamos, aquelas mais tradicionais de gastronomia. Este é um evento que pretende aliar a gastronomia ao cinema, neste caso, mas, digamos, de modo geral, à criatividade, à inovação, e é nesse sentido que nós, mais uma vez, organizamos este evento. Nós, como este evento, pretendemos valorizar também a nossa restauração, a nossa restauração dos locais, enfim, que aderiram a esta iniciativa, mas também, enfim, que para o ano, eventualmente, possa haver mais gerantes atendidos, que queremos também valorizar os nossos produtos locais, os agrícolas, nomeadamente locais, em que, enfim, possam produzir mais produtos, possam comercializar melhor os seus produtos, que também temos como objetivo, digamos, esse interesse, que é o interesse local, a comunidade local, e também, obviamente, para quem participa, a busca de novos conceitos e, enfim, e produtos, é, de facto, um propósito importante deste evento. Eu quero fazer um apelo para que todos possam existir, mas possam só participar, é importante, porque os mais jovens possam perceber, enfim, como é que se trabalha na cozinha, por isso também vai haver atividades para os mais jovens, exatamente, por dentro, aos primeiros passos à volta da cozinha, mas o importante é que todos nós possamos assistir aos chefes que estão convidados e que, durante estes três dias, vão participar neste evento, e que possamos perceber, enfim, como é que se faz e como é que se inova, como é que, como os produtos tradicionais, se possam fazer coisas maravilhosas e coisas muito bonitas, e muito saborosas, sobretudo. É nesse sentido que eu faço o apelo, portanto, a todos aqueles que possam participar, portanto, e espero que, enfim, seja amanhã, sobretudo o tempo, espero que hoje, vamos ter concedido a muita gente a visitar este evento. Resta-me, enfim, agradecer a colaboração, nomeado até a TAP e da SEG, e de todos os chefes que estão convidados, de todos os restaurantes locais, também aderiram, de entidades públicas que participam também com o seu contributo neste evento, acho que dá para os privados, que também, muitas empresas privadas participam, me ajudam para que este evento tenha o êxito necessário, para todos aqueles que se envolveram, enfim, na organização, e colaborar com a organização, quero, nome da Câmara, agradecer publicamente, e fazer o convite, mais uma vez, para que todos possam, de forma alegre, descontraída, viver estes dois dias, outros dias e meio, porque há muitas atividades, vale, da gastronomia, à cultura, à música, há muitos eventos associados às curtas de gastronomia. Portanto, em nome da Câmara, muito obrigado a todos, e também obrigado pela vossa apresentação. A Câmara é a TAC pela Escola Profissional. A nossa escola está em Cerveira há muitos anos, está na nossa região há tantos anos, quanto praticamente em Cerveira. é uma das escolas mais antigas do país, é a mais antiga da região norte, e a segunda, internacional, de forma que temos atrás de nós uma história, um percurso, uma trajetória que aponta para uma ligação muito grande entre a escola e as instituições que trabalham, que desenvolvem a sua atividade, nos territórios onde estamos a procurar fazer o nosso melhor, em termos de educação e de formação, quer de jovens, quer de adultos, e fazermos na convicção de que o faremos tanto melhor quanto nos encolvermos nestas iniciativas. E esta iniciativa é singular, porque aborda uma temática que para nós é muito cara, que é a gastronomia, pois a nossa área de gastronomia é uma das principais, a formação em hotelaria e turismo, que se desenvolve em Vila Breia da Écora, tem atrás de si também um quadro histórico da preparação de jovens e adultos para o trabalho, a atividade do povo de Vila Rola de Cerveira, da nossa unidade de promoção, também é conhecida, e é conhecida essencialmente pela sua dinâmica e pelo seu envolvimento em atividades educativas, positivas, no conhecimento do artístico, mas muito pelas ligações que há ao contexto local. As escolas devem ser, os seus projetos educativos, devem ser muito esta ligação, devem contribuir para a formação dos jovens e para a preparação para os contextos reais de trabalho. Ora, este é um campo da maior relevância para os alunos, é também da maior relevância para os professores e é para as escolas no seu conjunto. Daí que agradeço a iniciativa da Câmara, julgo que ela deve ter sequência dos anos próximos, porque se tem vindo a traduzir num projeto consistente e de grande qualidade, e espero que esteja um muito sucesso no futuro e contem sempre com a ETAB, contem sempre com a ETAB Escola Profissional. Muito obrigado. E vou começar como se estivesse há um ano atrás quando acabou o segundo ano do Instituto de Gastronomia. É sempre com uma ilusão tremenda que nós, quando acabamos, começamos a pensar, a fazer um brainstorming entre todas as pessoas que pensam em custos da gastronomia e, talvez, passando o ano, vão-se coordenando ideias para o tema municipal, até que chegamos a um ponto em que achamos que, sim senhor, esta é a ideia que encaixa completamente em todas as expectativas que nós temos para o Curtas do futuro. E o Curtas do futuro não é só para nós um ano, mas é sempre aquela ilusão de que o Curtas seja uma coisa que vai ter de sequência, vai cada vez mais ganhando a sua dimensão. Este ano introduzimos um tema que, no passado, foi o Planeta dos Sentidos, este ano introduzimos um tema que nasce, com toda a conjuntura que nós vivemos, nasce no meio da crise e de pensarmos que temos que... não nos podemos redimir, não nos podemos deitar e estar à espera que as coisas passem, que as coisas aconteçam. Crise é aquela palavra que toda a gente ouve falar, as interpretações são variadas e há uma relatividade nisso também. porque toda a gente ouve dizer também, toda a gente ouve dizer e vê nos jornais e ouve nas notícias que as coisas despertam-se no momento em que há necessidade. Despertam-se os projetos, despertam-se as alianças, desperta-se tanta coisa porque realmente nós temos que ser... temos que pensar que todos os dias é um dia para a frente. Daí que nós pensamos exatamente num tema que se chama o cinema cru e que advém, a ideia original advém de um movimento criado por um grupo grande de cozinheiros, de chefes de cozinha de todo o mundo, estrolados, michelãs, a gente que está no topo dos topos, que já viu de tudo, que já comeu de coaxe, já comeu de caviar, já comeu de tudo possível e imaginário, dá aos seus clientes o que melhor há no mundo, mas eles próprios sentiram, a partir da necessidade, talvez não do zero, como nós estamos a pensar agora, mas talvez do 100% pensar, tentaram descobrir que ainda há mais, há mais, para além de tudo que é bom, de todo o luxo, da luxúria e tudo isto, ainda há mais do que isso. Nós temos que inventar e que reinventar outra vez a gastronomia. Está aqui um chefe de cozinha, que eu agradeço ao chefe Mara Esteves, é um dos nossos convidados, veio expressamente do Hilton Cohen, em Londres, e ele sabe o que fala. Houve uma necessidade muito grande de os chefes de cozinha saírem das suas cozinhas, e das suas imentas, e da sua oferta gastronómica, e esconderem-se nas montanhas e nas selvas, à procura de outras coisas, de outros sabores, de outras cores, de outras texturas, de tudo que é possível procurar, porque há mais, há mais no mundo, há mais, há cada vez mais. E esse é o sentido que nós queremos dar ao Festival Cursos de Gastronomia deste ano. É, tanto no audiovisual, como no gastronomia, que são os dois temas base, mas não são fixos, são temas transversais, são temas que o cinema, dizem que o cinema é a vida, não é, Arthur Vilares? A gastronomia é uma coisa presente no nosso dia-a-dia, desde que nos levantamos, até que nos deitamos. Aliás, muito antes, quando estamos na barriga da mãe, estamos hoje com outra vez para comer. Portanto, estes dois temas transversais, são dois temas que abrangem muito mais do que a gastronomia e o audiovisual apenas. Para constituir a programação oficial, nós quisemos partir dessa permissão, do book it's role, do cinema corrupto, de tudo que dirá a origem para produzir qualquer coisa lá. Indo agora, falando um bocadinho da programação, o primeiro dia é uma, é uma regressa às origens, talvez, de alguma coisa que é o cinema português, do pós-25 Abril, em que fazemos uma homenagem ao realizador do Álvaro António, através de um cenário que nós quisermos arriscadamente produzir, porque tem vários componentes, mas penso que vai ser um dos pontos mais interessantes de qualquer pessoa que esteja em portas gastronomia, que não assista. Porque tem muitas nuances, é difícil produzir, tem muitos temas ao mesmo tempo, tem um cenário que é preciso coordenar, que é preciso de um show, sobre tudo, mas vai ser muito interessante. Hoje há uma festa, para além desse cenário, há umas projeções do Festival de Cães, que é um parceiro, a quem nos alinhamos, e é outra das filosofias que queremos criar no Porto de Gastronomia, é aliar-nos a outros festivais, a outros festivais que tenham a mesma qualidade, a mesma filosofia do nosso, para partilhar em rede, partilhar ideias, partilhar matérias, partilhar equipamentos, partilhar tudo aquilo que possamos coletivamente produzir para que as coisas resultem, para nós e para os outros festivais. O segundo dia é muito dedicado às escolas, é um desafio, não é um concurso, é um desafio, que é a etapa que o Anfitriã faz às outras escolas profissionais, em que, ao longo do dia, vão mostrar as suas valências, vão mostrar a sua qualidade, vão mostrar a sua... no fundo também se vão promover, porque o ensino profissional é aquele que está na base, na base, a idade, a idade que compreendo que o ensino profissional é aquela atividade onde as pessoas tomam opções de vida e em grande parte das pescadas são essas opções de vida que vinham. E esse desafio em que a etapa é anfitriã, vai receber a escola de Vila Verde, a escola de Esposento e a escola de Monção, de João Garços e para os estudantes. Intervalando com esse dia o relépto de show cooking pelos alunos das escolas, há alguns show cookings pontuais e algumas provas e degustações, sobretudo de café, uma prova de ordem eléptica de café muito bem a todos. À noite, obviamente, temos mais condições para isso, são as projeções. As projeções do logo de cima, de caminho, que é, foi uma mão que nós quisermos estender e um abraço que não recebemos deles, de criar. Há nas localidades uma motivação para criar cinema neste momento. Nós vemos que cada vez aparecem mais. É bom porque é a cultura que está nas localidades. A juventude anseia por ter cinema nas localidades que deixamos de ver. Já não precisamos ir aos shows, para o Porto de Bavirana e viajam todos esses projetos de cinema que estão a aparecer no Alto Mínio e no Norte de Portugal. O terceiro dia do Porto de Gastronomia é aquele que para nós de certa forma nos surpreendeu, por outro lado estamos completamente felizes por isso ter acontecido. Houve uma adesão enorme dos restaurantes locais em que pura e simplesmente a programação é ocupada de manhã à noite com os restaurantes de Nova de Serveira. Foram convidados a mostrar pratos, a mostrar a inovação da sua oferta gastronómica e é muito reconfortante perceber da nossa parte organizativa ou da parte da Câmara Municipal porque eles também é um é um é um prazer que que os locais percebam que isto é uma plataforma para eles se mostrarem. Sobretudo estes dois dois dias e meio é uma plataforma para as pessoas se divertirem para as pessoas mostrarem o que têm para que os convidados muitas das vezes se pensam que vêm as pessoas de fora mas para quê? Esses convidados vêm mas levam mensagem do que viram daqui e vão contar lá para fora o que viram. Não tenho mais a acrescentar eu quero agradecer à etapa todo este ano de trabalho do brainstorming quero agradecer ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal todo o apoio que nos dá há algum do ano todo o apoio que nos dá nestes dias que são difíceis a implementação das estruturas é muito difícil se não fosse a Câmara Municipal nós não conseguimos e espero que o terceiro seja a divisão do quarto e do quinto do seis do sétimo bem-vindos ao curso das gastronomias de 2011 temos três exposições que vão estar patentes pelo menos nestes três dias a primeira exposição é onde já estamos estamos nela que é a exposição da Ofereza Cunha que foi inaugurada na quarta-feira com a presença de um fotógrafo que deu uma pequena palestra uma pequena uma grande palestra para os alunos da Itap na sala de ao lado mesmo temos uma exposição mais pequenina do Guerrilha Fotográfico que é um movimento de dois fotógrafos Pedro Nóbrega e Paulo Barata que está patente também durante estes três dias mesmo aqui ao lado que é a exposição de Reparar ao Itap e depois convido-os a sair daqui e irmos para o Cine Teatro do Antigo do Antigo Bombeiros ali ao lado aqui a 100 metros no entanto para vermos uma exposição dos alunos da Itap são dois projetos interstitucionais de turma de fotografia e de informática de gestão esses dois projetos têm uma exposição de fotografia do tema que foi depois resultou em um projeto que foi comum com a Unicénia ou seja uma formação dos alunos de fotografia que fizeram em parceria com a Unicénia e à Unicénia tiveram essa formação e o projeto final foi fazer uma exposição conjunta depois mais lá dentro mais escuro tem o projeto multimédia dos alunos de informática de gestão também é ótimo para ver acho que disse bem a gestão de equipamentos informáticos depois convido todos a descerem ao terreno onde temos o centro das atividades e aí temos uma pequena cerveja dora que não é porto dora não é verde dora é uma cerveja dora como acompanhado biscoitos e cerveirenses que é tem sido quase os doces bandeira desta edição e das outras edições também pronto são todos muito bem vindos e vamos então lá tchau